Azul! 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 Que azul aqui, gente? Olha ali! Não, essa é uma pipa. Nossa, esse tempo tá feio. Olha ali, gente! Olha aquela pipa! Ela é azul. Aqui na câmera tá aparecendo... Tá aparecendo... Preta, mas ela não tá longe desse jeito. Ela tá partindo a gente. Eu vou pegar ela. Eu vou pegar. Olha, eu vou pegar. Cadê ela? Achei, achei, achei. Eu vou voltar, eu mostro pra vocês. Tá, gente? Ih, voltou. Ali tá ali de novo. Ele caiu! Ele caiu! Ele caiu! Vou correr! Vou correr! Vou correr, amor! Vou correr! Vou correr! Gente, eu tô botando ali, ó. Olha ali! Não sei se vocês estão vendo. Não sei se vocês estão vendo, mas... Ha ha ha! Oi! Vai botar mais azul! Oi, mãe, Azul! Tchau, mano. Outra, não sei onde que ela tá. Mas, no caso, só tem azul aqui. Mas tem um. Só pra mim, acho que é só... Tchau, tchau. Nossa, ela tá difícil. Me volta. Você é doido, doido. Olha ali, ó. É mesmo! Desce aqui! Olha aqui. Olha aí! Ó! Ó! Azul! Tá lá, Azul! Aí, Azul! Aí, o Azul, Felipe! Aí, o Azul! O Azul! Ele, o Azul! Vai cair! Ele! Ele vai cair! Aí, o Azul! Cadê? Ali! Aí, o Azul! 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 Aí, o Azul!